Boa noite, irmãs e irmãos. Sou Vera Lúcia e continuando com a leitura do item 11, o orgulho e a humildade, nos capítulos 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, temos os parágrafos 5, 6, 7 e 8 a seguir. Rico, enquanto você dorme em seus aposentos dourados, ao abrigo do frio, milhares de irmãos, iguais a você, dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome também é seu semelhante. Sei que com essas palavras o seu orgulho se revolta. Você até concordará em dar-lhe uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que, dirá você, eu, descendente de sangue nobre, um dos poderosos da terra, serei igual a esse miserável que se veste com trapos? Ilusão de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo de mim? É verdade que as roupas de vocês em nada se parecem, mas se os dois ficassem sem elas, que diferença haveria entre ambos? A nobreza do sangue, você dirá. Porém, a química não encontrou até hoje diferença alguma entre o sangue do nobre e o do plebeu. Entre o sangue do senhor e o do escravo. Quem garante que você, outrora, também já não foi o miserável como ele? Que não pediu esmola? Que não pedirá um dia a esse mesmo que hoje está sendo desprezado por você? Por acaso as riquezas são eternas? Não acabam juntamente com a morte do corpo? Lance sobre você um pouco de humildade. Coloque os olhos na realidade das coisas deste mundo, sobre o que realmente faz com que um seja superior e o outro inferior. Lembre-se que a morte chegará para você, assim como chega para os outros, e que os títulos não o preservarão dela. Que ela poderá chegar amanhã, hoje ou a qualquer momento, e se assim permanecesse com todo esse orgulho, então eu lastimo muito, porque você será digno de piedade. Orgulhoso. O que você era antes de ser nobre e poderoso? Talvez tenha sido mais humilde que o último dos seus criados. Curve a fronte orgulhosa, porque Deus poderá rebaixá-la no momento em que ela estiver mais elevada. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem, e todos os corpos são moldados da mesma maneira. Os títulos e os nomes em nada modificam o corpo, pois eles irão para o túmulo e não garantirão a você a felicidade prometida aos eleitos. Apenas a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza. Pobre criatura, você é mãe, seus filhos sofrem, estão com frio e com fome, e ainda assim vai curvada sobre o peso da cruz que carrega. Humilhar-se para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me incrino diante de você, quanto é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres oprimidos, que confiam em Deus, ele concede o reino dos céus. E você, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, entrega as privações. Por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Eleva o olhar a Deus, que é piedoso e sereno. Aos pássaros, ele dá o alimento. Confia, pois o Senhor não irá abandoná-la. O ruído das festas e dos prazeres mundanos faz acelerar seu coração. Você também gostaria de enfeitar a cabeça com flores e misturar-se aos felizes da terra. Queria ser como essas mulheres extravagantes e risonhas, que passam. Gostaria de ser rica também. Criança, é melhor ficar calada. Se você soubesse quantas lágrimas e dores sem fim estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos lamentos são abafados pelo ruído dessa orquestra alegre, preferiria ser seu quarto humilde e sua pobreza. Conserve-se pura aos olhos de Deus. Se não quiser que seu anjo da guarda se retire e volte para ele, escondendo o rosto com suas asas brancas, pois se ele a abandonar neste mundo com os seus remorsos, deixando-a sem guia e sem apoio, estará perdida. Restará apenas aguardar a punição reparadora, quando retornar ao mundo espiritual. Podemos refletir. Nesse trecho do item 11, o amigo espiritual nos fala sobre o rico que não quer dividir sua riqueza, oferece apenas migalhas do seu pão e não reconhece o pobre como seu irmão. Fala do orgulhoso que se considera maior e melhor que seus subordinados, possuírem posições de comando, humilhando e oprimindo os menos favorecidos. Destaca também a humilde mãe que se doa em sacrifício para alimentar o filho que tem fome, e a jovem triste que sofre pela impossibilidade de desfrutar os prazeres da juventude que a sociedade rica oferece. Vem nos mostrar que aos nossos olhos materiais tudo parece injusto, porém, quando nós entendemos que Deus é justo e bom, nos damos conta que há cada um seu desafio, a sua aprovação, que a vida é muito mais que riqueza e posição social, e que ele nos oferece o necessário para que nós revelemos o que realmente somos e o quanto nos esforçamos para nos melhorar moralmente. Seja em qualquer posição que nos encontremos hoje, ricos ou pobres, intelectualizados ou não, façamos o nosso melhor, auxiliando, compreendendo, respeitando, porque a caridade cabe no coração de todos e de qualquer um, e não há ninguém que não necessite, em algum momento de sua existência, de um amparo amigo ou de oferecê-lo ao trem em algum tempo e lugar. Nos lembremos sempre que apenas as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. Vamos vibrar! Vibremos pela paz no Brasil e no mundo em todo, pelos governantes e pelos governados de todos os países, por nossos lares, por nossos familiares, pela harmonia entre as pessoas, pelos hospitais, médicos e enfermos, pelos asilos, idosos, cuidadores, pelos orfanatos, crianças, jovens e tutores, pelos enfermos, acamados e pelos que fazem tratamento por qualquer enfermidade, pelos nossos irmãos necessitados, mencionados no nosso grupo de orações, pelos depressivos, pelos suicidas. Peçamos a Maria e seus servos para que levem a eles o auxílio que tanto necessitam, por nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para que possam se reestabelecer e voltarem para as suas atividades cotidianas. Vibremos por nós mesmos e deixamos uma vibração para que a espiritualidade a leve aonde houver maior necessidade. E certo de que Deus nos ouve, sempre oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem possa nos ofender. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus.